Liberou! São Paulo terá passe livre no segundo turno das eleições presidenciais deste ano. Essa é a notícia que eu, Guilherme Paladino, vou compartilhar com você no boletim 247 de agora. Antes, eu só gostaria de pedir, por favor, que você deixe um like no vídeo e também inscreva-se aqui na TV 247 para apoiar esse nosso projeto de jornalismo progressista independente totalmente gratuito aqui no seu YouTube. Bora então para a notícia, deixa eu colocar aqui na tela em destaque para vocês. É um anúncio de que São Paulo, depois de muita luta, depois de muita relutância do prefeito Ricardo Nunes, finalmente vai liberar o transporte gratuito passe livre para o próximo domingo, dia 30, quando acontecerão as eleições presidenciais do segundo turno e também, vai lembrar que para São Paulo, também terá a eleição para o governo do Estado. Então, diferentemente de outros estados onde a eleição já foi resolvida no primeiro turno, aqui em São Paulo ainda vai ter o segundo turno entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. A informação foi da CNN Brasil, eles que deram em primeira mão esse anúncio e vale lembrar que tal medida está de acordo com uma decisão do ministro Luiz Roberto Barros, do Supremo Tribunal Federal. Ele autorizou no último dia 18 que os prefeitos e as concessionárias de transporte pudessem oferecer transporte gratuito para os eleitores nas datas do segundo turno. É uma medida democrática. Vai lembrar que é justamente a população mais pobre que é afetada quando você não tem um passe livre para ir votar. Isso aumenta o índice de abstenção. Então, buscando evitar que haja muitas abstenções aí nesse segundo turno, a Rede Sustentabilidade entrou com esse pedido no STF, o Barroso concedeu, aí as prefeituras puderam estar autorizando e São Paulo, de início, tinha hesitado. O ministro, vai lembrar que o ministro não, né? O prefeito Ricardo Nunes, ele já declarou apoio ao Tarcísio e, inclusive, o Tarcísio, que é candidato do Bolsonaro, esses dois candidatos aí teriam um benefício maior se a população mais pobre não fosse votar. Então, ficou ali aquele impasse, mas muita pressão de setores de esquerda, de ativistas, de militantes. Vale destacar aqui o trabalho da deputada Erika Hilton, ela que fez muita pressão. Também o da deputada Tabata Amaral, ela que estava ali fazendo um ativismo todos os dias em busca dessa decisão de liberar o transporte gratuito. Vários outros também, que não vai dar para mencionar aqui no vídeo, todos os nomes que lutaram por isso. Mas fica aí o agradecimento e agora a luta foi vencida. São Paulo vai ter esse passe livre no segundo turno das eleições, o que é uma boa notícia para os candidatos que, de fato, defendem os direitos da população mais pobre e, de fato, precisam aí que essa população compareça às urnas e exerça o direito à democracia. Então, essa era a notícia do Boletim 247 de hoje. Vale lembrar também que na CN eles informaram que as concessionárias de transporte público já foram avisadas de que a catraca será liberada no domingo. Então, já é um anúncio oficial, foi definido em uma reunião de hoje, segunda-feira. Essa era a notícia que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, inscrevam-se na TV 247 e compartilhem o vídeo com os amigos de vocês. Meu nome é Guilherme Paladino, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, valeu e até a próxima!